...feitos de 3.45, e no nosso momento Palmeiras e Goiás, é com pariu, é com festa, é com alegria, que vamos ouvir aí o boa noite do vice-prefeito Itapai Perilho! Boa noite a todos, no primeiro lugar quero agradecer a Deus por nossa vitória, e agradecer a todo mundo de classe, um abraço a todos. Esse vai tomar o Perilho de todos nós. Olha aí pessoal, o governador Marconi Perilho não está aqui presente, mas mandou um recado, e o Japão vai falar em nome dele. Boa noite meu povo! O governador Marconi mandou parabenizar todos os 45, é essa que é a vitória! A vitória da verdade, a vitória da justiça! Um abraço a todos, fiquem com Deus, comemora e com muita boa geração! Abraço! Olha a gente vai convidando aí os vereadores eleitos, mas está aqui o Leão Diniz, está aqui o Murilo da Juventude, a gente convida aí a todos os vereadores que foram eleitos aí da colegação 45, mas chegando pra cá, vem fazer parte dessa festa bonita! Convidamos aí também o vereador Wesley! Então vamos ao Bombeiros de Goiás, vamos receber Cocarinho, vamos ouvir Cocarinho! Hoje é noite de festa, é noite de alegria! Convidamos aí e vamos ouvir as palavras da primeira dama, Ana Paula! Boa noite, família 45! Eu queria pedir um minutinho, abaixar as bandeiras, por favor, quem estava aqui conosco em 2008, na nossa eleição do Verão? Eu quero pedir da mesma forma, vamos agradecer a Deus, colocando nossa mão direita para o alto, agradecer a Deus, porque foi Ele que nos deu, nos deu força para resistir essa campanha, essa campanha difícil, com gente muito baixa, com traínas, com pessoas que não amam essa cidade, mas nós, nós resistimos sim, nós vamos em frente, nós tivemos o apoio do governador Marcos Perilo, nós tivemos o apoio das pessoas que vêm de Palmeiras, e acima de tudo, nós tivemos Deus do nosso lado, porque Deus não ia deixar Palmeiras nas mãos daqueles que não amam Palmeiras, aqueles que querem Palmeiras por vaidade, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a todos que nos seguiram, todos esses dias, que nos acompanharam, e que venceram conosco essa grande vitória, hoje quem ganhou foi Palmeiras, eu agradeço a todos vocês, muito obrigada! O que foi Palmeiras de Goiás, hoje é a festa do povo de Palmeiras de Goiás, o apresente que está ganhando é Palmeiras de Goiás, há poucos dias atrás a gente falava, vamos convidar aqui agora o atual e próximo prefeito, hoje é diferente, hoje é prefeito, hoje é realidade Palmeiras de Goiás, Olha, o Reginaldo está aqui registrado, e para esse momento ficar bonito, eu queria pedir a vocês, uma salva de palmas para esse trio maravilhoso, e para vocês que fazem a diferença! E agora, e agora Palmeiras, nós podemos soltar aquele grito que estava preso, agora nós podemos comemorar e festejar com alegria, porque agora é realidade, Palmeiras de Goiás vai continuar no caminho certo, e nesse momento, eu quero que vocês recebam com o caminho, quem está com a bandeira, balança a bandeira, quem bate palma, vamos agitar, eu tenho vindo para falar neste momento, o prefeito de Palmeiras de Goiás, O Berane Bucky! O Berane fez muito felicidade Pra guardar o nome e glória O convício à vontade Pra ficar marcado em nossa história Com um sonho em sua alma E amor no coração Tratou todos com respeito Unidos nessa comunhão Agora se abriu, se abriu O Berane, o Berane, o que ela sentou Por nós trabalhou Toda esperança nas terras de padeira O sol é o liso, quando o sol levou Amarelo Sou todas as leis, aos poucas crenças E o sol era a luz Sou criança jovem e adulto Sou doido Sou jovem e pai dancinho de novo Junto do povo Porque a criança não se apaçou Boa noite Meus amigos Meus amigos Meus amigos Eu quero Em primeiro lugar Agradecer a Deus 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 Nos proporcionou Essa grande honra de vitória Meus amigos Eu quero Agradecer A vocês Vocês que nos deram Essa vitória Esse meus amigos É o reconhecimento É o reconhecimento É o reconhecimento do trabalho É o reconhecimento da seriedade É o reconhecimento De que Palmeiras Está no rumo certo É o reconhecimento É o reconhecimento De que o povo de Palmeiras Não quis trocar O certo pelo duvidoso Isso É a confirmação De que o povo de Palmeiras Não quis trocar A seriedade Pela corrupção É o reconhecimento É o reconhecimento Do trabalho Da parceria De Alverano e Tamar Com Marconi Perino Meus amigos Essa vitória É de vocês Vocês que construíram Essa vitória Eu quero aqui agradecer A todos vocês Que trabalharam muito Que foram Nas nossas reuniões Nos nossos comícios Nas nossas caminhadas Nos nossos bandeiraços Enfim Vocês que foram Às urnas hoje E confirmaram A vitória Do 45 Meus amigos Tentaram Tentaram De qualquer custo Tentaram A todo custo Compraram a eleição Em Palmeiras Tentaram Compraram o voto Traíram o Marconi Quem gosta do Marconi Quem gosta do Marconi Levanta a mão e grita Meus amigos Eu quero aqui Eu quero agradecer a vocês Que disseram não Para aqueles que traíram o Marconi Eu quero aqui agradecer A vocês Que reconheceram o trabalho Que disseram não Para aqueles que trouxeram O candidato Que só sabe comprar vac Boi Aqui na Palmeira Vocês disseram não a ele Vocês disseram não a eles Porque o povo de Palmeiras Não é vaca Não é boi não Meus amigos Eu quero Dizeram para vocês Nós vamos fazer Uma administração Para o Palmeiras Ainda melhor Do que foi essa nossa Nós vamos trabalhar muito Nós vamos honrar Todos os nossos compromissos Nós vamos honrar Todos aqueles compromissos Que nós fizemos Para vocês E eu quero Meus amigos Dizer para vocês Dizer Que Palmeiras Está no rumo certo E nós vamos Todos trabalhar Todos trabalhar Para a reeleição De Marconi Carina Meus amigos Meus amigos Eu quero Dizer para vocês Muito obrigado Muito obrigado De coração Muito obrigado Pelo reconhecimento Muito obrigado Por tudo que vocês Fizeram por mim Pelo seu tamanho Perigo Por tudo que vocês Fizeram E fazem Por essa cidade Que nós amamos muito Quizeram Meus amigos O passado Da corrupção O passado Da engalação O passado Da mentira Quis voltar E vocês Quisaram Não a eles Muito obrigado Meu povo Muito obrigado Muito obrigado Fiquem com Deus Nossa Gratidão Muito obrigado Olha a gente A gente vai formando Os geradores Eleitos da qualitação 45 mais Bem votado Aí o Constantino Já que está aqui Tendo o recado Floreio da Juventude E a Odiniz João Infermeiro Edmilson Ainda é Terra Nova Dindo Carini Ex-candidatos Da corrupção 45 Quando uma canta De dia Dando canta De madrugada Quando uma canta Riqui Mais de 45 Você ganhou Essa corada A futura 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 Mandou você brincar De sariscar De tutuca A fera Com a maracuta Era que nós Tava bem quietinho Pra quem E ninguém mandou De tutuca Alça Com a maracuta E você não quer Agora É 45 Do meu povo Adão Marinho Pode campear Pode campear Oi nega Não sei se eu digo Que eu vou voltar Que eu vou Heritage Penseu Eu vou Webroom A metade Isso country Nos comode Como a ajuda Pra não esquecer Na sua Fifa Putamento Penseu Parado E a gente agora vai passar aqui para fechar o agradecimento então Os candidatos a vereadores que foram eleitos na coligação Palmeiras e Desenvolvimento Que é a coligação de Alberani Vamos ouvir então agora o candidato Mourinho da Juventude Obrigado meu povo Obrigado a todos aqui para a gente Que foram unidos, sempre unidos E nós ganhamos lutas a vitória com o profeta Alberani Obrigado a todos vocês E vamos agora fazer mais e mais e mais Obrigado meu povo Pode vir moçada Vamos ouvir agora então O candidato é lindo também Nosso amigo O Constantino Dante Querido povo de Palmeiras Eu quero ver você A todos Quanto é vontade E também querido Muito obrigado Quero agradecer também Pelos meus 97 e 55 pontos Quero muito obrigado Quero muito obrigado Quero ser que a gente não fez Quero ser que a gente não foi Junto com o primeiro O outro candidato eleito Apoio para dar um apoio pro Alberani Para dar aquele aval Um homem de bem Um homem trabalhador É o Japão meu irmão Irmão Japão Palmeiras vem saber reconhecer o que você tem feito Pela nossa cidade Obrigado a todos Obrigado a todos As pessoas me apoiaram Fico com Deus Agradeço A cada um de vocês Muito obrigado E a gente vai agradecendo aqui também A Dona Aurita Perilo Que é esse povo de Setamar Perilo Que está aqui também Prestigiando a festa da vitória Obrigada Dona Aurita E a gente vai ouvir agora então O outro candidato eleito também Da coligação de Alberani Nosso amigo Leon Diniz Viva o povo de Palmeiras Viva você Viva você que preservou a sua honestidade Viva você que não vendeu o seu voto Viva você que é honesto Que botou na competência Vocês são o motivo da alegria de Palmeiras São vocês Vocês são as pessoas Que elegeram 45 Que elegeram melão Que elegeram geradores da coligação Só vocês podem poupar nas urnas Só vocês Muito obrigado a cada um Que Deus abençoe a todos Contem comigo E aí Zé A vitória é nossa A vitória do povo de Palmeiras Que elegeu a Perano O melhor prefeito do Brasil É a festa da vitória É a festa do povo de Palmeiras De Goiás Que elegeu o prefeito honesto Que elegeu o prefeito trabalhador Coloquei a busca da vitória Do 45 Que elegeu o prefeito E aí vocês vão ter que me desistir Agora aguentem em nós, só vamos! Pode campear! Pode campear! Vai nega! Seu sorrido, eu vou cantar! Eu vou cantar! Eu vou cantar! Nós comodem pra minha vida Pra não esquecer da sua E tanto você falar De ruer, por que calhada no mundo da lua? É que o talento nos conta E pra quem tem é pesada Olha, eu quero campear! Que eu não vou no teu modo A respeita as caras O mundo é pregada, é segura E eu sou parada de ruer Segura de ruer Eu sou água de chorrada Se uma troca, eu vou arreio que volta pra nascer E não me desce com alguém Nem mete a luta Quem mandou você ligar E se arriscar de puta Espera o povo da puta É que nós tava bem quietinho Pra que tu ele chegou a nós Agora aguentem você ver Só buscar a luta Eu vou cantar! Eu vou cantar! Não se comode com minha vida Não se comode com minha vida